Fala, bonecos e bonecas! Beleza? Resendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog Bom, vocês sabem que, na verdade, vocês estão acostumados, né? A ver sempre vídeos legais, engraçados, eu sempre trolando todo mundo, brincando com geral Mas hoje o assunto é bem sério, bem sério mesmo Eu sei que eu tenho inscritos assim de... Caraca, tudo quanto é jeito E eu acho bem legal isso, é muito, muito legal mesmo É impossível você ter, sei lá, só inscritos de uma classe social Ou só inscritos de um só lugar É óbvio, vão ter vários e vários e vários tipos de inscritos E isso é muito bom, muito legal, eu me orgulho muito disso Porém, eu também sei que eu tenho muitos inscritos que estão doentes Ou tem alguma deficiência Isso é muito complicado Alguns em uma doença assim, terminal, uma doença mais grave Outros uma doença mais tranquila Mas, enfim, eu sei que muitas pessoas, muitas crianças Me acompanham e possuem esse tipo de problema na sua vida Então, eu tô aqui hoje, cara, pra falar com vocês Dar uma força pra vocês Sei lá, se eu pudesse, assim, visitar todos vocês É óbvio que eu faria isso Mas é impossível Vocês sabem que é impossível isso Então, com esse vídeo aqui Eu, pelo menos, vou conseguir dar uma força Pra maioria de vocês Que acompanham bastante o canal Que se animam com o canal Que se divertem com o canal Ok? Então, se você Você que tá assistindo esse vídeo Você é inscrito no canal Você tem alguma doença Ou, sei lá Alguma deficiência Cara, eu tô aqui pra te dar força, ok? No final, tudo vai dar certo Beleza? Vocês que estão passando aí por tratamentos Que às vezes são bastante dolorosos, né? Bastante complicados Como, por exemplo, quimioterapia Cara, não desiste, tá bom? Não desiste Não desiste mesmo Tiveram muitas coisas na minha vida Que deu vontade de desistir E por algum motivo ou outro eu não desisti Então, não desiste Sou eu que tô falando isso pra vocês, ok? Então, não desiste Não para de lutar Lembra que eu tô torcendo muito por vocês todos Se você tá nessa situação Você já, cara Já é muito forte Já é muito corajoso Então, simplesmente continue lutando Continue, continue, continue Não desista, ok? Sempre que eu recebo cartas Ou mensagens De vocês No caso Mubarak Mubarak é um garoto Que eu tive mais contato assim Porque Há uns quatro meses atrás A irmã de um amigo meu Muito amigo meu Ela pediu pra eu mandar uma mensagem Em vídeo mesmo Pra um garotinho que Tinha uma doença Tinha um câncer E eu mandei essa mensagem Ele tava com uma imunidade muito baixa Então ele não podia receber visitas Esse foi o motivo da não ir Até o hospital E aí Quando ele recebeu esse vídeo Ele ficou muito feliz Mas muito feliz mesmo E isso contou muito Pra recuperação dele Meses depois Eu tive a felicidade De receber ele Lá no lançamento Lançamento do livro Que eu fiz em São Paulo Ele foi até lá Com a família dele Com a mãe Com o pai Com a irmã E... Cara Foi assim Muito legal Eu gravei um vídeo com ele Um vídeo assim Cinco minutos Só que Tá no meu celular Quebrou Então eu tô procurando Um jeito de resgatar Esse vídeo Ok Mas enfim Por isso que eu tive um pouco mais De contato com ele Mas Eu recebi uma mensagem Antes de ontem Que ele está Um pouquinho mal agora Tá triste também Né Então Mobi Esse vídeo é pra você Tá bom Junto também Das outras crianças Que tem esse tipo de doença Esse tipo de problema Cara Não fica triste Ok Eu tô aqui Pra tentar Animar você Pra tentar animar vocês E... Sei lá Pelo menos Transmitir um pouco de força Pra vocês Beleza? Parece que não Porque Ah Sei lá Tem milhões de inscritos Milhões de seguidores Parece que A gente não Se emociona Ou não Não sente Tanta coisa Quando a gente recebe Esse tipo de mensagem Esse tipo de carta Mas sim cara Eu como Muitos outros youtubers Tenho certeza Se emocionam E se tocam muito Com esse tipo de situação Então Eu garanto que Se todos os youtubers Pudessem Eles também Estariam transmitindo O máximo de força Não só pra você Mas pra todas Essas crianças Que Tem algum Algum tipo de problema Então sim É... Eu admiro Muito 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 Vocês mesmo Vocês que Cara Vocês São muito Feras Muito Feras Vocês Acordam Já lutando Acordam Já lutando Então É assim Não tem nem palavras Sabe? Eu admiro vocês Cem por cento Melhor Mil por cento Melhor Infinito Por cento Ok? Admiro vocês Demais 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 Se vocês Falam que São fãs Do canal Eu falo Que eu sou Fã De vocês Todos Ok? E pra você Que graças a Deus Não tem Nenhum tipo De problema Cara Eu vou dar uma dica Pra vocês Que eu aprendi Cedo Graças aos meus pais Que a gente precisa Ser solidário A gente precisa Se livrar De preconceito Se a pessoa Tem algum tipo De deficiência Se a pessoa Tem algum tipo De doença Cara São iguais As pessoas São iguais Ok? Então a gente Tem que ficar Atento Totalmente A doações De medula Que caramba Por exemplo O MOBI Precisa Outras crianças Precisam Doação De sangue Se você Já é doador Ótimo Perfeito Mas a gente Precisa ficar Muito atento A isso Porque Esse tipo De atitude Tá tentando Integrar as outras Pessoas À sociedade Novamente Ok? Então Cara Eu deveria Estar postando Esse vídeo Lá no Resende Help Mas Lá eu não postei Ainda Nenhum vídeo Então não teria Tanto impacto Aqui no canal Eu tenho muitos Inscritos Milhões de inscritos Então O impacto Vai ser maior Então O que eu quero É isso Cara Eu quero divulgar Essa ideia Ok? Se vocês Puderem Espalhem Esse vídeo Espalhem Espalhem Compartilhem Compartilhem Mesmo Pra gente Tentar conscientizar O pessoal Beleza? E como Meu público 90% É infantil É criança Se eu Começar A conscientizar Vocês E vocês Começarem A se Conscientizar Com certeza Vocês serão Adultos Muito 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 Bons Então Mobarak Mob Como você gosta De ser chamado Esse vídeo Foi pra você E também Pras milhares De crianças Que me acompanham E tem Infelizmente Algum tipo de doença Ou algum tipo De deficiência Eu tô junto Com vocês Como eu disse Pra você No vídeo Que eu te mandei Por celular Tudo que você Precisar Tudo que vocês Precisarem E eu puder Ajudar Eu vou Estar ajudando Eu me coloco À disposição Talvez eu não veja Um comentário Talvez eu não veja Uma mensagem Mas os meus pais Também me ajudam Pra caramba Nisso Minha assessoria Me ajuda Pra caramba Nisso E sempre que Tem algum caso A gente tenta Ao máximo Poder ajudar Ok Isso eu não tô falando Da boca pra fora Não Eu sei que eu faço Isso Então Eu tô falando Pra vocês Tudo que vocês Precisarem Tentem entrar Em contato Porque a gente Vai tentar Ajudar Ok Seja Coisas assim Que alguns Vão julgar Besta Por exemplo De Sei lá Tentar animar vocês Com o vídeo Mesmo Ou Fazer vocês Darem risada E tal Que isso Querendo ou não Ajuda muito Ajuda demais E Ou Coisas mais Sérias Sei lá Doações Algo do tipo Entendeu Então Eu tô aqui Pra vocês Tô aqui com vocês Tamo junto Galera Um abraço Mobe Um abraço Pessoal Que tá todo Assistindo esse vídeo Valeu Tchau